O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Ucréia, concluiu relatórios sobre o vazamento de petróleo no Poço de Inhambu, na comunidade de Palmitinho, em São Mateus. Vamos saber detalhes agora com J. Barbosa. Olá, Cláudio Alves, amigos do Sinotícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região no início desta semana. Isso mesmo, Cláudio. Esse relatório preliminar do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo traz dados preocupantes sobre o incidente. O incidente que ocorreu na última quarta-feira no Poço de Inhambu, explorado pela empresa CiaCrest, em São Mateus, tem movimentado vários órgãos ambientais que acompanham de perto as ações e fazem análise sobre os impactos causados ao meio ambiente. De acordo com a primeira etapa do relatório do CREA, finalizado na última sexta-feira, a área atingida é muito maior do que a anunciada pela empresa. Nesse relatório preliminar, nós já fizemos a identificação dos impactos ambientais da região. A gente realmente fez a constatação de um impacto diretamente no solo, com o derramamento do material. Nós fizemos uma constatação do impacto direto em flora, que é o contato do óleo com a vegetação da região. E a gente fez um outro diagnóstico, que foi um derramamento de parte desse material dentro do corpo hídrico presente, vizinho àquela área. Um outro impacto indireto também que preocupou dentro do levantamento é a parte de fauna, que existe uma fauna transitória ali, para existir um fragmento próximo àquela área. Durante a visita, a gente não fez constatação dessa fauna, mas em perguntas aos técnicos que estão acompanhando, eles informaram que teve afugentamento de fauna. E até porque, quando a gente fez esse primeiro levantamento, estava um pouco chuvoso. E o clima chuvoso contribui para que a fauna também não esteja tão presente. Então, a fauna fica mais recolhida. E quando sai o tempo com o sol, você tem realmente essa atividade de fauna, que é o que preocupa também por questões de contato, diretamente com esse material. Um outro dado importante, analisado pelos especialistas, é a contaminação da flora ao redor do poço e do córrego Santa Rita, afluente do córrego do macaco, que, segundo o CREA, possui uma função fundamental para o desenvolvimento das atividades agrícolas. Mas o que preocupa dentro desse levantamento, é que o córrego Santa Rita, ele tem uma congruência, ele tem um encontro, e ele se encontra, ele encontra com o córrego do macaco, que é um córrego para aquela região, já que tem uma importância muito grande na parte agrícola daquela região, então, para cultivo de lavoura, pecuária, então, essa preocupação a gente já teve ali em fazer essa análise. E aprofundando um pouco mais a análise, a gente chega numa próxima congruência desse córrego, que é o rio Mariricu. Então, esse ponto de congruência, ele hoje, para o CREA, é um ponto estratégico, o CREA vem fazendo esse monitoramento desse ponto ali de congruência, do córrego do macaco com o córrego Santa Rita. Hoje, a gente não consegue fazer a afirmativa de que o óleo chegou já no córrego do macaco e que ele chegou no Mariricu. Essa afirmação a gente só consegue ter através de análise laboratorial. O que a gente consegue afirmar é que no córrego Santa Rita o material chegou, que você consegue fazer visualmente essa constatação. E, da mesma forma que a gente conseguiu fazer visual, o CREA também fez a coleta desse material para poder mandar para o laboratório e saber qual é a quantidade desse material dentro do curso hídrico, que aí você consegue dimensionar o tamanho do impacto dentro do curso hídrico. Agora, com a previsão de chuvas aqui para a região, esse cenário pode se agravar? Sim, isso, inclusive, no relatório a gente informa também que a parte de chuva é preocupante, porque ela pode intensificar esse impacto. Esse é o rio Mariricu, aqui em São Mateus, com quase 200 quilômetros de extensão. É uma excelente fonte de renda para milhares de pessoas aqui da nossa região. Nós estamos em um local onde funciona a APESAN, que é a Associação dos Pescadores aqui de São Mateus. Doze toneladas de peixe todo mês abastecem o mercado regional. Uma importante fonte de renda e de alimento para a população do município. O tempo chuvoso preocupa, porque qualquer descuido, a contaminação pode chegar ao rio, que desempenha um importante papel para as comunidades de pescadores ribeirinhos, além da pesca esportiva, que é desenvolvida na região. Então, nós podemos dizer que temos aí uma situação preocupante ainda aqui para o município de São Mateus, e com riscos que não aconteceram, mas que podem ocorrer aí, caso a empresa não tome providências aí de tentar conter esse derramamento de óleo. Sim, como falei, o relatório que a gente apresentou foi um relatório preliminar, que foram aquelas constatações preliminares da primeira vistoria. A gente ainda não conseguiu fazer um relatório conclusivo. O que é isso? Depois que a gente recebe as informações que a gente solicita, aí a gente vai conseguir tipificar o impacto, chegar na dimensão do impacto, o tamanho dele, o real impacto que aconteceu ali na região. Hoje a gente tem as constatações dos impactos preliminares. O que a gente consegue afirmar é teve derramamento? Sim. Teve impacto na flora? Sim. Teve derramamento em corpo hídrico? Sim. Isso são impactos que a gente consegue te afirmar que teve na região. O que a gente não consegue ainda é tipificar o tamanho desse impacto. O que é isso? Ah, ele foi de grande magnitude? Ele foi de média ou foi de pequena magnitude? A gente ainda não consegue. A gente vai conseguir isso no relatório conclusivo que vai ser entregue. Muito bem, Cláudio. Esse foi o nosso destaque de hoje aqui de São Mateus. Uma semana produtiva para todos nós. E a gente volta amanhã. Forte abraço e até lá. Ok, Barbosa. Obrigado pelos detalhes aí de São Mateus e região. Até a próxima edição do Sinoticias.